Eu nunca pensei que faria essa reunião por um motivo tão estranho a todos os propósitos de bem que nós desejamos para o nosso povo. Então comigo aqui a Secretária Municipal de Educação, o Secretário Municipal de Saúde, o Secretário de Estado da Saúde, o Dr. Miquel Caputo, está também o pessoal da Rede de Proteção à Vida, os assessores cristãos da Prefeitura e o nosso assessor de comunicação social. O motivo da reunião é o jogo Baleia Azul. Essa desgraça chegou em Curitiba. Nas UPAs do Sítio Cercado e do Pinheirinho, nós temos já sete adolescentes internados, marcados no seu corpo com navalhadas, com marcas de sangue, de automutilação, desse jogo macabro que acontece de madrugada, que atinge adolescentes, que é um processo de bullying severo. Os adolescentes são ameaçados de que alguém da sua família vai morrer se eles saírem do jogo. Quem é que está por trás disso? Curadores, demoníacos, pessoas do mal, que não são do bem, de verdade, e que querem induzir ao medo, à depressão e à morte. Sete adolescentes de Curitiba já caíram nessa. Você precisa nos ajudar a reagir. Se você tem adolescentes, procure acolhê-los, trazê-los para perto de si, conversar com eles. Se observar comportamento estranho de madrugada, reaja, interfira. Não os rejeite, mas traga-os para a conversa. Procure a ajuda da rede pública de saúde, do município e do estado. Os quatro centros de atendimento psicológico que a cidade possui, inclusive um especializado só em adolescentes, estão à disposição para ajudar a atender. E as secretarias de estado e do município da educação, de estado e do município da saúde, vão trabalhar no sentido de alentar e prevenir essa praga moderna. Agora, quem vai agir mesmo vai ser a Polícia Federal, através dos órgãos de segurança, porque nós estamos acionando uma rede de proteção à vida. Porque os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas famílias, não merecem cair nessa esparrela de acreditar que a morte vale a pena, que o suicídio é bom ou que a mutilação é necessária. Vamos trabalhar para criar a proteção à vida na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país.